Música 2014 já iniciou há algum tempo, mas no NASP Campus Engenheiro Coelho, o ano começou a ganhar forma na segunda semana de fevereiro. Para quem chega agora na instituição como aluno interno, a expectativa é grande. Uma nova fase na vida, novos amigos, uma nova história. Bom, de onde você veio e que curso que você veio fazer aqui no NASP? Vim de Joinville e vim fazer teologia. Vim do Rio de Janeiro, São João de Meriti e vou fazer arquitetura e urbanismo. Eu vim de São José dos Campos e eu vim fazer sistema para a internet. Eu vim de Vilhena, Rondônia, é a última cidade de Rondônia e eu vim cursar o terceiro ano. Então, eu sou de Manaus e cheguei hoje aqui e vou fazer direito. Qual é a sua expectativa, Jonathan, para os seus próximos quatro anos aqui na instituição? Espero que Deus conduza e tenho certeza que Ele vai conduzir. Pretendo aprender bastante, fazer amigos. É um novo estilo de vida, um pouco diferente do que eu estou acostumada. E assim, aproveitar o ambiente que é totalmente propício para isso e me aproximar cada vez mais de Deus. Ah, experiências novas, conhecer pessoas novas e também sair daqui uma pessoa formada. Minhas expectativas são muitas, principalmente nesse colégio. Eu já vim de um internato e lá, eu estudei lá há dois anos e vim para cá porque sempre foi meu sonho. Espero sair daqui bem, com um aprendizado bem legal, né? Sair preparada para o mercado de trabalho e fazer novas amizades. Já para os pais, a tarefa é um pouco mais complicada. A gente fica muito emocionado, porque a primeira filha é única, né? Dezoito anos ela está fazendo, vai ficar a fazer pedagogia, né? A gente sente um pouquinho alegria e emoção de deixar ela sozinha, né? Estou feliz pela escolha dela, né? Pelo lugar que ela escolheu, que realmente é um outro ambiente diferente, um ambiente cristão, né? Mais triste porque a gente é sempre coladinha, apesar dela ter saído outras vezes, mas em tempo bem menor, né? Vai fazer muita falta. Quando os novos alunos chegam aqui no dormitório, eles são recebidos pelos preceptores, que são os responsáveis por cuidar do prédio e também pela boa conduta de cada um deles. Hoje é um dia, assim, intenso para a gente, que é um volume muito grande a chegada do grande grupo. A gente está com a equipe completa, nós somos seis preceptores, todos estão escalados, trabalhando hoje com horário de chegada, sem ter um horário de saída. Então vamos aneder a todos os que chegarem. Os alunos foram recebidos por meio de uma aula inaugural com todos os professores e diretores do Unaspe. Momento em que foram informados dos projetos e novidades para 2014. Nós teremos oportunidade para cada aluno do campus estudar inglês, ou francês, ou espanhol, ou alemão. Assim, nas principais línguas do mundo, ele pode escolher fazer uma dessas línguas por apenas seis reais. É um curso que é oferecido pelo Rosetta Stone, com parceria com o Unaspe, que é um programa dos melhores do mundo, em que é usado pelo governo americano para ser diplomata. Outra novidade é que o Unaspe conta com um novo curso de rádio e TV. E a partir do próximo semestre, será implantado o curso de engenharia da produção. E além disso, nos próximos dias, será inaugurado um novo prédio com os laboratórios de engenharia civil e arquitetura. Esse ano, o Unaspe recebe mais de 6 mil alunos entre a educação básica e superior. Além do ensino acadêmico aqui no campus, o estudante também tem a oportunidade de participar de um intercâmbio em países da América e Europa. O campus possui algumas parcerias com outras universidades da rede de ventista e oferece todo o suporte necessário para quem queira viver essa experiência. E depois de se deleitarem com as novidades, os alunos veteranos seguiram normalmente com a rotina das aulas e os novatos tiveram uma atenção especial. Eles receberam orientações e fizeram um tour pelo campus, acompanhados dos professores e coordenadores. Legenda Adriana Zanotto